E aí, amigos do YouTube... Beleza... Aqui quem tá falando é o Andy... E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Out Dogs... Pra Playstation 4... Continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o vídeo número 17... Então vamos lá, galera... Vamos que vamos aí a todo vapor... Continuar esse jogão... Nossa, mó rolê agora, hein? Mó rolêzão... Vou ter que passar ali pra pegar a moto... Acho bem melhor... Bora lá... Pessoal que tá chegando aí no vídeo... Não esqueça de avaliar o vídeo... Deixando aquele lá... Nossa, cara... Esqueci de acionar a ponte aqui, velho... Meu Deus... Agora sim... Pessoal que tá chegando aí no vídeo... Não esqueçam de deixar aquele like aí pra ajudar, beleza? Conto com o apoio de vocês aí... Let's go... Tchau! O que é isso? 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 Esse é o senhor Christie. Vou levá-lo até o Sr. Queen. Não vão colocar toda a mercadoria no pau. Algumas são para exibições privadas. Estão marcadas como número para a organização. Uns preferem vender seus clientes. Me disseram que quer ver o pau? De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Olha só, mano, um tráfico de pessoas, de garotas, né? O que é aquilo ali? Ah, tá, depois a gente vai passar por ali, tá certo. O que é isso? Aqui, ah. O que é isso? Meus homens estão espalhados. Seus homens são descartáveis, Sunirek. O negócio precisa continuar. Por enquanto, descubra quem matou meus homens. É tudo. O que é isso? 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 Bom, eu vejo alguém mostrando seu poder. O senhor irá que vê isso como um leilão e vê uma recompensa. A experiência me ensinou a não ser manipulado. a nunca recuar. Não perceba um sotaque, senhor Crispin. A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou. A sorte não tem nada a ver com isso. Mas não vai ser recebido. Aumentaram o dano assim. Francis Abel. A última chamada para este... Sr. Crispin? A última chamada para este... Não confio em você. Eu sei, vamo-se embora. Vem aqui. Mais perto. Nessa tatuagem. É um dispositivo de rastreamento inserido na pele. É muito eficiente para os negócios. Posso embaralhar o sinal. É isso? Sim. Eu escutei eles falarem do Crispin. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Ué? Missão fracassada? Ué? O que eu fiz demais ali, velho? Ah, essa é nova, viu, cara? Eu não fiz nada, velho. Ah, tá. Aumentaram o dano assim. Fiquei que pera, só compreendo que ela está aqui. Um assalto a uma loja de carros ocorreu na madrugada e custou milhões de dólares. Vários veículos de uso foram levados no assalto. Os ladrões conseguiram pular o sistema de segurança e até mesmo... Aumentaram a ser realizados no assalto. Porém, não está pronto. Se é uma chamada, ninguém se chama de rastreamento. Há! Aumentaram a ser realizado e punta em edifício. Eu não fiz nada, mas já não. Eu vi nada, não. Eu vi uma coisa. Oh, por isso que favor, hein, eu pedi. Foi bem cara. A polícia não gosta de mestre... A polícia não gosta de mestre... A polícia não gosta de mestre... A polícia não gosta de mestre nacional. É muita razão se a notícia se espalhar. Eu, sinceramente, não me importo de onde os produtos vêm. Eles têm... Eles têm reclamado muito esses anos. Era acender os desejos deles ou perder os negócios. Ou pior... A minha reputação. Vou esperar ele vir aqui, que agora a gente vai ter que ir... Com calma, não tem jeito. Opa, que pariu. Apertei pra escorar aqui. Vou tentar por trás. Ai, que merda. Esse maluco vai acabar... Cagando a missão, tá ligado? É, a gente só tem aqui a... A K-47 por enquanto. A gente... Ah, a gente vai pegar... É melhor recarregar minhas armas. Todo mundo está tentando me matar. A gente vai pegar as coisas aqui agora. Pronto. Cara, vou até já fazer os esquemas aqui. Pronto. 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 Vai fazer falta esses explosivos aqui, hein, mano? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vai ter que destravar aqui, esqueci disso. Cara, nem sei se essa metrampa aqui... Tá. Vamos tentar com ela, vai. Agora o bicho vai pegar aqui de vez, galera. Tem que ir com calma. Ai, filho da puta, eu me vi, mano. Tô cortando suas balas, seu filho da puta. Olha a boca aí. Caralho. Somos bons demais, garoto. Acabou o barato aqui, filho da puta. Acabou o barato aqui, filho da puta. Hum, filho da puta. Caralho. Caralho. Caralho, esse... Esse colete é dos bons, hein. Tem um cara lá no fundo ainda, eu não quero... Me arriscar muito. Cara, isso não é bom. Estamos nos mudando aqui. E aí, parceiro? Caralho, tem um cara ainda ali. Agora que é o seguinte, galera. Vou ter que... Mudar o esquema aqui de umas paradas, velho. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Money, né? Vamos lá. O que é o seguinte? O que é o seguinte? O que é o seguinte? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Não, cara! Mas... É... Mano. O bagulho aqui é estreito, você viu lá? Só ter paciência que o cara é burro pra caralho. Ele fica girando ali esperando a gente passar e tal. É bom que eles melhorem a ajuda de custos desse homem, porque ano passado foi uma maldita piada. Olha que brisa, tem umas minas ali velho, ai ai, agora aqui é a parte tensa, bora lá, hora de matar o filho da puto! Ai, que bosta, não trocou a arma, mano! Cuidado, veja! Tchau! 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 Vou na frente, eu cumpro vocês daqui. Não é ninguém, seu merda. Você tá aí, Menol? Fique atrás de alguma coisa. Se eu fosse você, eu procurava... Ah! 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 Pode ter certeza! Pra trás! Ah! Ah! Merda! Cuidado! Polícia, por favor! Diga sua emergência. Tem um tiroteio enorme acontecendo. No Barrels, em Brindlebox. Não! Ai, que merda que eu fiz, cara! Todas as unidades, temos relatos de tiros em Barrels, na Brindlebox. Por favor, responda! Caralho, eu acho que é a saída dessa porra tinha, mano. Os policiais vão achar as garotas e levá-las para um lugar seguro. Qualquer um desses candidatos. Se algum deles vacilar, vai acabar no meu prato. Caralho! Ah! Ah, tomar no cu. Tô perdendo essa porra, mano. Eu vou ficar de olho nesses caras e vou procurar por eles no perfilador. Assim posso revelar o que eles fizeram e acabar com o seguro. Senhor Pierce, o Jack sumiu por aí. Estou muito preocupada. Eu ia chamar a polícia, mas eu queria te ligar primeiro. Não, não. Tudo bem. Ele faz isso às vezes. Ele tá estressado. Ele gosta de andar de trem. Não se preocupa. Eu sei como encontrá-lo. Me ligue assim que souber de alguma coisa. Seria melhor nós chamarmos a polícia se você não conseguir encontrá-lo. Vai ficar tudo bem. É sério. Tava preocupado que o Jack faria isso. Não é uma criança de ficar parada. Puxou o tio dele. Saiu pra procurar a mãe. Pra onde ele iria? Bom, é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando um like e favorito aí pra ajudar na divulgação, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!